O Banco Central deu uma ideia aqui de que 29 milhões de brasileiros já de alguma forma autorizam suas instituições a usar seus dados e para isso ter acesso a produtos melhores. Como é que isso chegou no mercado pago? Vocês foram dos pioneiros em usar o Open Finance para alavancar negócio. Como é que vocês estão vendo isso e o que isso já significou de negócio? O mercado pago hoje já tem 4,5 milhões de consentimentos ativos dentro da nossa plataforma. Então significa dizer que a gente tem 4,5 milhões de usuários que permitiram o compartilhamento do Open Finance via a plataforma do mercado pago. E é importante falar também que desde 2022 o mercado pago passou a ser o primeiro ITP, que é o iniciador de transação de pagamento autorizado pela infraestrutura do Open Finance a exercer essa atividade. O iniciador é a parte transacional do Open Finance e com isso hoje já tem mais 600 mil usuários que utilizam essa ferramenta da iniciação de pagamento para poder transacionar dentro do ambiente do Open Finance. Um outro número muito importante que tangibiliza um pouco essa experiência do Open Finance que parece que está tão distante, mas ela nos traz ali de uma forma mais tangível para o nosso usuário. Vou entender que hoje já existem créditos concedidos com base exclusivamente nas informações do Open Finance ou utilizando o Open Finance também como um complemento na análise do crédito. Então o mercado pago é um exemplo disso, a gente tem a nossa financeira dentro do nosso ecossistema e hoje o crédito que é dado para nossos estabelecimentos comerciais ou para outros usuários também dentro da nossa plataforma, 80% desse crédito já é com base em informações obtidas dentro da estrutura do Open Finance. Então já é uma realidade, a gente já tem utilizado e agora tem também as transferências inteligentes que possibilita o usuário a fazer uma transferência da sua própria titularidade, uma conta para outra, automaticamente, ele determina o limite e consegue fazer essas transferências de forma automática com o escopo ali de, por exemplo, evitar uma conta que está negativa ou ter mais dinheiro numa conta, menos na outra, ele consegue fazer de uma forma inteligente essas transações. Esse produto também já é uma realidade e é algo que também vem do Open Finance. Ou seja, essa na verdade são as partes dos produtos que as pessoas conseguem identificar o que é o Open Finance, que às vezes fica nesse termo e é muito da infraestrutura da coisa e vocês estão mostrando que na ponta dados podem virar negócios e crédito. Uma coisa que se falou muito é que o sucesso do Pix, embora o Banco Central mesmo dizendo Open Finance é o que viabiliza existir uma coisa como o Pix, ou seja, mas são serviços como esse de crédito que na verdade vocês, um pouco responde porque tem 4 milhões e meio de brasileiros que vocês já têm consentimento, é isso? O ritmo dessa adesão é a pessoa perceber que tem uma vantagem? Isso mesmo. Na verdade, o Open Finance vai cada vez mais convergir com o Pix, então o Pix já é uma realidade de sucesso, que é um produto do Banco Central. O Open Finance foi um pouco mais desafiador porque não é um produto que é desenvolvido dentro do Banco Central, então ele depende de desenvolvimentos realizados nos participantes do Pix, mas em algum momento os dois começam a convergir, essa já é uma realidade, mas a tendência é que essa convergência fique mais intensa, justamente porque o Open Finance vai conseguir quebrar algumas barreiras na experiência do Pix. Eu falei no evento sobre a experiência do Pix, Copia e Cola, ali no checkout de pagamento, que embora ele já seja largamente utilizado, existe ali alguma fricção na sua utilização, ele ainda não é um modelo ideal, e o iniciador de pagamento vai facilitar e vai eliminar etapas ali do Pix, Copia e Cola, só através do iniciador, sem você precisar entrar na sua plataforma, porque tem internet bem, ou de uma outra, só de pagamento, apenas o investidor do ITP, do iniciador, você vai conseguir fazer o seu Pix ali no checkout. Então, ou seja, o Open Finance vai vir justamente para facilitar essas etapas, porque ele tem um objetivo muito similar ao do Pix. Então, são ambos produtos ali que objetivam facilitar o que a gente fala de account to account, que eu mencionei na apresentação, que é você conseguir transferir de uma conta para outra, eliminando ali barreiras e intermediários, terceiros ali, para que flua de uma maneira mais simples, porque o segredo do sucesso na utilização é tornar algo que tem uma complexidade no seu background intensa, mas que seja algo muito simples e fácil de utilizar pelo usuário. Como o Pix mostrou, e a facilidade de usar o celular, inclusive como carteira, o Banco Central já fala em Pix por aproximação, uma questão que ficou aqui e foi feita a você diretamente, é se isso tudo vai acabar matando formas mais tradicionais, como cartão de crédito. Essas coisas convivem ou se sobrepõem? Eu não acredito na eliminação, eu acredito na convivência. É claro que cada vez mais vão ficando mais desafiadores ali os produtos, vão ter que ser mais atrativos de uma forma, seja no preço, seja na tecnologia e tudo mais, mas eu não vejo como um eliminando o outro. A gente defende muito a pluralidade ali de ferramentas de pagamento para que o cliente consiga ter a oportunidade de escolher. A nossa intenção é que o cliente escolha aquilo que faz mais sentido para ele, seja na rapidez, seja no custo, seja na parte também de facilidade ali para ele. Então eu não vejo, eu vejo como complementares todas essas tecnologias e quem ganha com isso é o cliente, é o consumidor, porque ele vai ter ali o aumento da competição e da concorrência e a gente sempre fala que a gente defende a inovação, a gente defende a concorrência e no final do dia quem ganha são os nossos clientes.